Deputada, deputado Kim Casalaguir, tempo de líder. Senhor, senhor presidente, senhores deputados, primeiro agradecer o trabalho do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, o ministro Sérgio Moro, o Lucas, aliás, do Ministério da Justiça, está aqui atrás também, fez um trabalho técnico excelente e dizer que apesar do discurso do super encarceramento que eu ouvi aqui no plenário, isso é uma falácia, não há encarceramento em massa no Brasil, citar números absolutos leva o público a erro porque é óbvio que o Brasil vai estar entre os países que em números absolutos mais prende porque é o país que em números absolutos tem mais habitantes, o número correto a ser utilizado é o índice de preso a cada 100 mil habitantes e nisso o Brasil sequer chega nos 20 que mais prendem. Outro ponto, senhor presidente, é a questão do excludente de licitude que foi colocado aqui como uma licença para matar. É mentira! Quando o juiz analisa um crime, quando ele analisa se vai punir ou não vai punir o agente que cometeu conduta criminosa, ele analisa a tipicidade, se a conduta se enquadra naquela prevista na lei, a antijuridicidade, se aquela conduta fere o bem jurídico tutelado e também a culpabilidade, se aquele agente pode ser responsabilizado por aquela conduta. O que estava previsto no pacote anticrime original era excludente de licitude por excesso punível. é quando em legítima defesa, legítima defesa, uma hipótese de excludente de licitude que já existe hoje, o agente policial reage e se defende. Era essa a previsão, não é licença para matar, é licença para se defender e não ser punido e não ser processado em razão disso. E apesar dos discursos da oposição que a gente ouve aqui, senhor presidente, dia após dia da promoção de um suposto genocídio da juventude negra da periferia, pela polícia militar ou por qualquer das polícias, o que nós temos de fato é que a nossa polícia, em regra, é jovem negra e da periferia. Eu nunca vi ninguém subindo morro de fuzil para trocar tiro com a R-15 sendo milionário, tendo nascido ali na Faria Lima ou trabalhando no mercado financeiro. A nossa polícia, em regra, é preta, é pobre e é da periferia. Não existe nenhuma conspiração para promover nenhum tipo de genocídio. E mais, nesse ano nós registramos 22% de redução dos homicídios, 22% a menos de negros, de mulheres, de pobres, de ricos, de brancos, de mulheres, enfim, de todos que morreram a menos. E isso não há um comentário sequer da oposição. E mais do que isso, apesar da oposição falar tanto em feminicídio, em morte da juventude negra, os estados que mais têm o índice de homicídio de negros, de morte de jovens e de morte de mulheres, são dois estados, a Bahia e o Rio Grande do Norte. Ambos estados governados pelo Partido dos Trabalhadores, portanto, os estados governados pela oposição, que eleou aqui na hora de subir à tribuna e defender supostamente a juventude negra do genocídio, nos seus estados tem taxa de mais de 1.000% desde 2006, de aumento da morte da juventude negra, das mulheres negras, das mulheres, dos homossexuais. São nesses estados governados pelo Partido dos Trabalhadores, não sou eu que estou falando, é o Atlas da Violência, é o Observatório também do G1, nesses estados que nos últimos seis anos se observaram mais, no caso do Rio Grande do Norte, 1.027% de aumento na morte de jovens negros e, no caso da Bahia, mais de 252% de feminicídios de mulheres negras. Portanto, antes de falar contra a política de segurança pública, rígida, antes de falar que cadeia não resolve, resolvam o problema do feminicídio e da morte da juventude negra nos seus estados, em que vocês não prendem, em que os bandidos estão soltos e estão matando a juventude negra que vocês dizem defender. Obrigado, senhor presidente.